E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos aqui no canal, quem fala com vocês é o André. Galera, estamos de volta aí com Lego Marvel Vingadores, vamos dar continuidade aqui, beleza? Estamos aí com 90% do jogo já concluído. Vamos começar aqui, procurando o Stanley pra gente liberar, vamos lá. Vamos salvar ele, né? Vamos acordar a rosinha aqui, deve ser ele aqui. Vamos lá, vamos puxar. Essa menina aqui também tem bastante coisa, né? É bem versátil. Já consigo jogar esse aqui, raio dela, deixa eu ver se vai funcionar. Não, tem que ser o Corvette, eu tenho ele, será? Já está no esquema. Cadê, cadê? Onde estava o bagulho? Subi, vou ir pra cá. É aqui mesmo. Nossa, está longe. Pessoal, já deixa o seu like aí, beleza? Pode ajudar no canal aí, beleza? Deixa o like aí, já compartilha nas redes sociais. Você que não é inscrito aí, se inscreva no canal. Seja muito bem-vindo aí também. Curtam a fanpage. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai, desce aí, Stanley. Isso. Stanley, ah, liberamos Stanley, cara. Eita, bichinho, vamos pegar ele aqui, vamos ver. Olha que legal, cara, conseguimos liberar ele. Acho que já zerou Stanley aí, né? Mais um tijolo. Deixa eu mudar aqui pro Stanley. Deixa eu ir do outro lado. Aqui. Vamos lá. Quanto que vale Stanley? 50 mil, cara. Vale bastante, hein? Ah, cara dele. E aí, caramba. Olha, Stanley, rápido, é rápido. Eita. E aí, ferrou mesmo. Sabia que ele tinha algum poder, não. Até acabou nos quadril lá. E aí, Stanley. Deixa eu vir pra cá. Cidade aqui. Pronto. Ó, aqui ficou melhor. Que legal, cara. Stanley foi liberado. Vamos ver o que ele tem de poder aqui. Ixi. Bolinha faz alguma coisa? Ah, não. Aqui não, peraí. Deixa eu ver se faz alguma coisa com o B. Faz nada. Ó, bicho, ó. Dá um golpe ali, dá de cabeça. Legal, cara. Stanley. Então, o primeiro personagem aí foi o Stanley, né? Liberamos o Stanley. Agora tem aqui um lugarzinho que deixa eu ir lá. Aqui. Mais um personagem aqui, eu acho. Vamos ver o que a gente tem que fazer. Tudo bravo os caras aqui. Vamos lá, vamos dar um pau nesse cara aqui. Isso. Ó, vai levar um socão aí. Oxi. Chamei alguém ali pra ajudar. Ah, achei ele que chamou. Nossa. Vamos. Vamos lá, vai defender? Então, topa. Ué. Fica invisível, velho. Esqueci. Ó. Toma. Aê. Aê. Topa a cara aí, filho. Ai. Ixi. Pegou. Tinha aparecido um cintão ali que tava ali. A gente chamou mais alguém ali. Vamos lá, vamos destruir. Quem que é? Ó. Nossa. Maior no chão, velho. Vai dar uma onda. Ixi. Sai fora. Isso. Ó. Agora ele passou. Eu consigo soltar um raio nele. Ah, não dá lá. Não deixa. Ó. Joga assim de cabeça também. Toma. Vai, 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 vai. Ó. Não vai dar tempo não. Tá escapando. Eita, groto. Sai, 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 sai. Toma. Ó. Ó. Aê, fei. Ó, velho. Eee. Liberamos o Ronan, o acusador. Legal. Vamos lá, vamos ver como que é esse cara. Deixa eu... Se o Tony já tá bom já, deixa eu pegar aqui o Ronan. Olha que legal, cara. Opa, pera aí. Deixa eu voltar aqui. O que é isso? Que louco, velho. É Hulk o quê aqui? Deixa eu ver. Hulk Excelsior. Uou, uou. Que legal, mano. Ih, show de bola, cara. Deixa eu ver aqui mais coisas que ele virou. Eu nem sabia, meu. Vamos ver. Tá aí, vira normal. Então, volta lá. Aê. Ih, o que mais tem aqui dentro? Uia, mano. Stone de ferro. Ih, caça-stan. Ó, que louco, velho. Que louco. Os caras foram além do que eu imaginava agora, hein. Stone de ferro. Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Ah, que isso, velho. Olha aí, mano. Caramba, deixa eu... Olha ali com o bigode, velho. Não. E solta fogo tudo, cara. Olha aí, velho. Ô, louco, velho. Não dá. Olha aí. Voa também tudo, ô, louco. Esse cara foi... Foi sensacional aqui, velho. Vamos ver o outro que ele tem aqui. Ele transforma aqui, pera aí. Deixa eu ver qual outro que ele transforma. Caça-stan. Ô, louco, mano. Tudo com uma cara de bigodinho, cara. Vai aí, velho. Conquista desbloqueado. Sou o Stone de ferro. Olha lá, cara. Que louco, mano. Olha o lápis ali, assim. Parece um lápis. Show de bola, cara. Ó. Ô, louco, velho. Nossa, muito louco, muito louco. Que show, velho. Legal, vamos ver aqui o próximo personagem que a gente vai comprar. Cadê o... Já compramos, eu acho. Cadê? Ah, não. Vou comprar ainda aqui, ó. 80 mil. Ronan, o acusador. Vamos pegar o Ronan. Não voa. Cara do Ronan. Deixa eu achar um lugarzinho mais fácil pra gente mostrar. Pra cá é muito claro. Aqui, vamos ver se dá pra mostrar por aqui. Não. Fiquei meio da rua mesmo. O Ronan é um acusador. Bonito também o personagem, hein. Vai dar uma retab... Eita! Ó. O que você faz? Ah, solta um bagulho aqui, ó. Que legal, mano. Vamos lá. Show de bola. Vamos lá. Isso, é isso aí mesmo. Que legal, mano. Legal, cara. Legal, muito pro louco, mano. Então, já pegamos dois personagens, né? Vamos pegar tijolo e mais veículos, né? Que tá faltando pra gente pegar. Bom, hoje a gente encerra o vídeo. Ah, pra cá. Deixa eu ver aqui. Fazer essa missão nesse caminhão aqui. Vai lá. Ah, sai daí. O que que é? O que que acontece? Não ganha nada? Vou subir aqui pra ver o que tá acontecendo aqui. Aqui eu já peguei, já. Não tem nada pra nós. Aqui tem um tijolinho amarelo pra pegar. Deixa eu ver se eu consigo. Lado de cá. Lá embaixo, né? Lado de jogar aqui pra baixo, que é difícil a gente encontrar, né? Tá ali embaixo ainda. Aqui é água, não dá. Então, eu creio que seja do outro lado. Tem algum lugar pra gente entrar aqui embaixo, né? Vamos ver se eu acho. Aqui, ó. Vamos lá. Ah, aqui dentro, ó. Pra você ver como eu entro aqui. Vamos ver. Nossa, foi. Será que tem alguém pra comandar aqui? Ah, sim. Deixa eu pegar o... Eita. Ronan aqui. Ronin, sei lá onde que eu falei. Ronan, né? Trocar ele pra... Feiticeira. Cadê a feiticeira? Opa, não. Feiticeira, filho. Agora vê o que a gente consegue fazer aqui. Vamos ver se você pegar esse jogo. Cadê aqui, ali... Eita. Não, tem que ser um pulo só. Eita, tem que ser um pulo só. Nossa. Vai. Isso. E agora? Ah, tá. Vamos pôr no saco que eu cego. Esse cara tá passando cachorro. Não dá pra pular já? Vamos ver. Não dá. Olha o que. Mais um. Não cai não, filho. Vai ficar, né? Isso. Mais pra cima. Vai dar um pulão ali. Não cai. Devagar. A posição da câmera aqui é difícil saber. A proporção que tem que pular aqui eu fico perdido. Então, mais um. Aí. Abre caixa. Ah, né? Vai abrir o... Os lasers, né? Aí a gente tem que usar o... Esse cara aqui, ó. Vamos usar o nosso Camagada. Cadê? Aqui. Mais um tijolinho. Vamos sair fora, né? Vamos ver onde a gente vai. Vamos por baixo mesmo. Vai que a ponta que aparece alguma coisa por aqui a gente pega. Sobe. Nossa, quanta coisa. Deixa eu ver. Esse aqui eu já fui. Eu já fui. Vamos ver se a gente pega o veículo, então. Que é o veículo. Vamos lá. Ah, automóvel. Não sei se eu pego automóvel. Cadê o Stanley? Vou pegar o Stanley. Aqui, o Stanley é rapidão. Vou pegar ele. Ou não, né? Ele não é rápido, não, mano. Acho que ele só dá umas tremidas ali. Não faço as opnições especiais. Sou meu dublê também. Vamos lá, vamos lá. Vamos liberar um carrinho. Vai. Achei que ele era mais rápido, cara. Vamos. Ixi, ele tá longe ali. Vai, 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 vai. Nossa. Que lerdo, cara. Corre. Olha, o carro se sobe na rampinha aqui, dá um pulão, cara. Ixi, acho que não vai chegar lá na frente, não, hein. Vai, 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 vai. Nossa, não vai dar tempo. Corre, minha velha. Corre. Corre. Ah, não deu. Não adianta. Quebrei as pernas. Melhor pra ir com ele. Será que a gente consegue achar de novo lá? Vamos ver. O que seria isso aqui? Deixa eu ver. Ah, aqui é mais um personagem de coisa que a gente pega. Pegamos dois, né? Então, deixa pra mais tarde. Deixa eu avançar o negócio da... O veículo. Acho que é aqui, ó. Aí. Agora vou pegar um cara rápido, mano. Cadê esse Tony? Sai fora desse Tony. Pegar um cara rapidão, que você foi devagar, mano. Deixa eu ver. Será que se eu pegar ele como um Hulk dá certo? Pera aí. Hulk não, né? É como... É Hulk Excelsior. Vai, vira aí, filho. Transforma aí. Acho que dá com ele. Vamos lá. Vai, vai. Isso. Ah, com isso aqui dá, meu. Olha lá. Rapidão, ó. Nossa. Mais uma. Isso. Vixe, com isso aqui dá pra escegar, ó. Vai, sobe. Vixe, quem é que segura? Mais um. Olha aí que eu vou destruir o ser, busão. Nossa. Vai, vai, vai. Chegamos aqui já. Sai da frente, sai da frente. Isso. Aí, tão chegando já lá. Mais um veiculinho aí. Veiculinho liberado. Pronto. O Stanley Excelsior. Forgão de... Do seu por lá. Ixi. O que tem mais pra fazer? Vou pegar a minha linha que vou aqui, é melhor. Opa, aqui. Sobe, sobe. Isso aí. Vamos lá. Ah, tá. A gente vai ter que comandar a pessoa ali, né? Vamos lá. Deixa eu mudar aqui pra... Que de ser. Vamos pegar só ela aqui, porque... Já lembro que é ela, né? Vamos lá. Opa. Isso. Para aí. Não. Não, tá lá. Ué. Ah, o louco. Ela voltou. Então tem que abrir aqui, ó. Deixa eu fechar. Ah, caramba. É a outra. Nossa. Fecha. E abre essa. Vamos ver o que vai virar aí agora, né? Comanda ela aí. Pronto. Fica aí. Agora sim. Pera pra dentro. Pronto. Abre. Cadê a feiticeira? Comanda aí, filho. Filme. Aí, agora sim. E aí, moleque. Trampa aí, meu. Tá, uma. Aí, você mesmo. Pronto. Mais um tijolinho. Agora, deixa eu mudar a feiticeira também pra alguém que... Que voe. Ó, vamos de ferro, né? Pronto. Vamos lá. Mais tijolo pra pegar aí. Vamos dar mais próximo aqui. Sobe. Vai, vai, vai aqui. O que é pra fazer? Ah, tem que ser alguém que pendura agora. Vixe. Caramba. Vamos lá. Vamos mudar aqui, então. Cadê o... O avião? Pronto. Sobe aí, filho. Vixe. Vixe. Não é uma trampa, hein? Ho, ho. Caramba. Vai errar não, mano. Aí, abriu. Por cima, já. Ah, não deu. Pronto. Vamos lá. Vamos pegar o... Ombio de ferro e procurar mais tijolinho. Onde que eu vim aqui? Pra cá. Embaixo. Nossa. Aqui, vai ter que usar. Ah, tá. Tem que ir. Espero que não chova muito. Vamos ver o personagem de novo. Combater o crime já é bastante duro, sem tempo ruim. Falando de crimes, recebemos relatórios de um incidente próximo de onde você está. Vai, pô. Só com a blota aí. Hum. Vixe, e agora? E se eu lembro? Acho que é isso. Será que acertei? Você errei, meu? Caramba, velho. Você vai de novo. Ó. Nossa, era lindo. Marcando. Bora. Marqueiro, vai. Marqueiro, tijolinho. Vamos pro abraço. Onde que a gente vai agora? Tem mais tijolos aqui, né? Ixi, lá da praça. Caramba, tem um subterrâneo aqui. Vamos ver se é isso. Opa, tem alguma coisa ali. Cadê o camarada que tá comigo aqui? Cadê isso? Quebra aí. E? E agora? Ah, moleque. Lá, Corvo. Trabalho pra você. Agora tem que virar outro cara aqui. Juva. Tijolo pra mão. Deixa eu ver aqui se pegar alguém da... Tijolo da Barão Stroke. Vamos ver o que vai acontecer. Se é só moedinha, né? Vamos ver. Nada. Nada. Não tem nada. Então, vamos voltar com o Corvo, time. O que é que é bom lá? Opa, deixa eu ver. Calma aí. Ó, tem uma coisa aqui. Ah, é só pra passar aqui. Ei, caramba. Vamos embora. Mais um tijolinho ali, ó. Deve ser o da praça lá que eu não consigo achar. Valeu. Mano, que tijolinho danado, palma. Vamos lá pro outro, tá na frente lá, vai. Sobe, deve ser alguma corrida, vamos ver. Não é, não, não, não é. O que é, então? Ah, tem alguma coisa aqui, ó. Ah, tá lá, tem o cara certo aqui, hein. Isso. Os dois caras certinho, tá? Vai, 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 vai. Ah, tá, o avião tem que encher de... De flecha ali. E aí, cara, não dá. Deixa eu subir aqui pra eu lançar as flechas. Não vai ter jeito. Pera aí. Mais uma. Um, dois, três. E aí. Isso vai dar certo agora. Abriu, 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 abriu. Vamos lá, sobe aí e pega o nosso tijolinho. Já era. E agora, onde que a gente vai achar mais tijolos? Tijolos, né? Vamos lá. Ah, aquele lá da praça, certeza. Opa, tem mais próximo aqui, ó. É lá longe. Ih. Sabe o que vai ver um arqueiro que tá aqui perto? É um NV, cara. Um dos caras consegue pular tudo isso. Vamos lá construir alguma coisa. Vamos abrir. Não sei o que vai abrir aí. Ah, tá. Ele tirou os lasers que não tava vendo. Sobe. Vai ter um tijolinho aqui próximo. Deixa eu ver onde que tá. ali. Sobe aí, Fê. Sobe. Aqui. Ah, tá. O que tem que fazer aqui agora, hein? Ah, ele tá ali do lado. É só atacar o fogo aqui já era. Um laser. E aí, tá muito fácil pra ser verdade, né? O que tem que fazer? Deixa eu ver em volta aqui. Não tem nada. Será que é isso aqui, cara? Não, isso aqui não pode ser. Opa. Ixi, agora. Ixi, morreu, hein? Será que eu tô marcando? É só quebrar aqui? Tem que quebrar a cabeça, né? Tem jeito, ó. Após. Ah. Você não tá brincando comigo. Olha ali, velho. Perdendo maior tempo, cara. Deixa eu... Nossa. Nossa, o que que é isso, cara? O bagulho tava escondido. Não deu pra ver. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Procimo. Nossa. Galera, eu vou ficando por aqui. Se você gostou, continue comigo aí, beleza? Até a próxima. Valeu. Vamos lá.